e aí pessoal beleza sejam bem vindos à primeira aula do curso de desenho do canal russi jones vamos então combinar o seguinte já de início eu vou utilizar aqui um lápis 6b tá pra desenhar e vocês vão utilizar o lápis hb que é um lápis comum de escrito hb ou número 2 eu vou explicar então porque eu vou utilizar isso vai ser dessa forma pelo seguinte tá um lápis hb é fraco então quando eu riscar aqui na minha folha vocês não vão enxergar ou vão enxergar fraco principalmente quem não carrega os vídeos em hd não vai enxergar então eu vou utilizar o lápis 6b que ele é mais forte e vai ser melhor pra vocês enxergarem prestem atenção quando eu disser em alguma aula futura risque fraco você risca fraco não é porque eu estou riscando forte na folha que é pra você fazer forte na sua também você tem que ser leveza no fraco eu só vou fazer forte pra você poder enxergar o traço combinado então a aula de hoje vai ser simples primeira aula para iniciante para quem não sabe desenhar nada vamos fazer um exercício de aquecimento junto com o exercício de esboço vai ser um exercício duplo primeiramente vamos fazer quadrados faça bastante riscos na mesma direção a fim de formar um quadrado faça quadrados de vários tamanhos é quadrado não é retângulo após terminar os quadrados nós vamos desenhar círculos dentro desses quadrados vai ser para o seguinte você tem que prestar atenção em como pegar o lápis para fazer um círculo senão o círculo vai sair pior do que vocês vão fazer pega o lápis assim abre ele na palma e bota o dedão dele aqui prestar atenção pega ele e deixa o indicador imóvel o dedão você apoia aqui o lápis e o indicador também daí você vai fazer esse movimento movimento de círculo no ar você vai desenhar no ar então por exemplo o primeiro quadrado faz o movimento no ar treina ele imagina ele no ar e faz ali dentro mesma coisa com os outros vai preenchendo não tem importância se ele ficar mal feito se ele ficar fora se ele ficar uma elipse não um quadrado o intuito disso é aquecer e praticar então eu quero que vocês façam esse exercício 15 minutos por dia durante 7 dias ou até a próxima aula mas vai ser praticamente 7 dias também mas eu não sei ainda então o que vem primeiro vocês podem olhar e ver qual será o próximo exercício esse exercício vocês vão fazer ele por que? você deve estar pensando mas isso ai não serve para nada por que eu vou desenhar esse quadrado com círculo dentro bom isso daqui é o fundamento para desenhar olhos tá? eu vou ensinar futuramente vocês a como desenhar esses olhos aqui esses olhos eu utilizei esses quadrados para desenhar legal né? então vocês vão aprender isso só que futuramente mas vocês precisam para desenhar isso não só para aprender a forma mas também isso é uma forma de aquecer o braço para você poder desenhar não adianta você pegar e sair desenhando direto que vai começar mal por isso que todo mundo pensa vai eu não tenho talento porque a pessoa não aquece se a pessoa não aquece antes a pessoa não consegue desenhar direito certo? eu também quero mostrar para vocês esse outro desenho aqui o que eu quero provar para vocês primeiro voltando para os olhos eu utilizei apenas um lápis para desenhar esse olho 6B só não usei mais nada e ele está bem sombreado está bem bonito vocês podem perceber que ele até dá um tom bem real isso prova que que não precisa ter rios de material para fazer o desenho aqui ó neste daqui por exemplo eu utilizei uma caneta bique esferográfica preta todo mundo sabe o que é uma caneta bique né? eu vou pegar uma caneta bique e vou mostrar para vocês o que é uma caneta bique esferográfica preta é uma dessa só que ela é preta né? essa aqui é roxa é uma dessa que eu usei para fazer aqui os contornos direto aí para fazer esse preto excessivo eu usei uma marcadora da Faber Castell isso aqui é um um marcador de quadro branco que os professores utilizam para dar aula e esse vermelho uma canetinha vermelha três materiais aqui que você não gastaria 5 reais para ter e olha só o resultado ficou bem legal então o intuito desse curso é isso vocês vão aprender a fazer coisas legais com materiais básicos, baratos e de fácil acesso espero que vocês tenham gostado quem não é inscrito no canal por favor inscreva-se para receber os vídeos diariamente clique em gostei, favorite, deixe o seu recado embaixo do vídeo para eu saber se você gostou o que eu posso melhorar e o que você quer nas aulas do curso até o próximo vídeo pessoal e aí